Olá, boa tarde. Meu nome é Lucas Andrei Moraes da Silva e eu vou estar fazendo a apresentação do meu trabalho de título Instrumentação de Consumo de Energia Elétrica sobre uma infraestrutura de IoT sob orientação do professor Dr. Alexandre Alves de Lima Ribeiro. O objetivo desse trabalho era desenvolver um dispositivo que se integraria a uma rede de IoT pré-existente no IFSP Campus Perigui. E a partir disso nós armazenaríamos os dados de consumo elétrico. Primeiramente vamos falar o que é IoT. IoT é um termo em inglês que vem da palavra Internet of Things, que em português pode ser traduzido como Internet das Coisas. E de forma geral nós podemos definir IoT como a interligação de outros dispositivos físicos uns aos outros a fim de facilitar a coleta e a troca de dados. Nesse trabalho para realizar essa coleta e troca de dados por meio de IoT foi utilizado o protocolo MQTT. Esse protocolo é um protocolo baseado em publishing subscribers, onde os publishers publicam os dados para o nosso servidor central, que é chamado de broker, e o broker ao receber esses dados repassa para eles para os nossos subscribers. Como o projeto funciona? Primeiramente nós tivemos que selecionar um microcontrolador e os sensores. Com isso nós realizávamos as medidas por meio dos sensores. O microcontrolador interpretava essas medidas e a partir da interpretação dessas medidas ele enviava por meio da internet e os dados para o nosso broker, que é o nosso servidor central. Após o recebimento das mensagens no broker, elas eram salvas em um banco de dados. Para o desenvolvimento desse projeto foi utilizado o controlador NodeMCU SP32. Foi escolhido esse microcontrolador devido a sua capacidade de se conectar na internet sem a necessidade de módulos adicionais, além da quantidade de portas analógicas que ele dispõe ser mais do que o suficiente para o projeto. Utilizou-se também o sensor de corrente SCT-013 para realizar as medições de corrente e ele se trata de um sensor de corrente não invasivo. Para as medidas de tempo de tensão foi utilizado o transformador ZMPT-101B com a ajuda de um circuito também desenvolvido durante o trabalho. E, além desses componentes, foram utilizados resistores e capacitores eletrolíticos no nosso circuito. As leituras eram realizadas por ambos os sensores, tanto o sensor SCT-013 como o circuito que realizava a medida de nossa tensão. Ambos os sensores nos davam, em sua saída, uma tensão de 1V RMS proporcional à entrada do sensor. Em ambos os casos foi necessário utilizar um circuito para deslocar a tensão em 1V RMS, pois, como nós tínhamos, em ambos os casos, uma onda senoidal de 1V RMS, existiam momentos em que tínhamos uma onda em um semiciclo negativo, o que faz com que fosse impossível realizar a medida utilizando o microcontrolador ESP32. Então, por meio de um circuito do offset, nós elevamos em 1V o nosso sinal, o que fez com que todos os ciclos estivessem dentro da faixa positiva. A partir do momento em que o ESP coletava os sinais da entrada dos sensores, então ele era capaz de enviar as informações coletadas para o nosso broker. Então, utilizando o ESP e por meio de sua uma conexão Wi-Fi, nós enviavamos as mensagens ao broker e, ao chegar ao broker, elas eram salvas em um banco de dados. Os autores gostariam de prestar os seus agradecimentos ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o PIB e IFSP, pelo auxílio que nos foi dado para o desenvolvimento desse projeto. Eu gostaria de agradecer pela atenção de todos e, em caso de dúvidas, vocês podem estar entrando em contato pelo e-mail morais.andrei.aluno.ifsp.edu.br. Até a próxima!